No veloz cotidiano Um momento escapuliu Uma pausa no trabalho Porque tanta ansiedade Ritmos quebrados de um bem Em ti o que a alma contém O repouso do operário No silêncio do escritor Ao sabor imaginário Em que campos aterrissa Quem dormiu demais de manhã Por ter despertado uma fantasia Se você se agasalhar E de repente o tempo vira Quem que foi subverter o dia? Se o sorriso de criança Faz você se inclinar Pestoar da estranha dança Da partia da rotina Ritmos são pra interromper Toda vida pode conter Magia 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 Amém.